Música Dole uma, dole duas, dole três. O repórter justiça de hoje fala sobre os leilões. A gente mostra que eles acontecem na internet e também presencialmente. Nós acompanhamos dois oficiais de justiça designados como leiloeiros. Eles não deixam o pregão ficar chato, cansativo e estimulam os compradores a fazerem bons negócios. Dez reais, dez reais, dole uma, dez reais, dole duas, dez reais, dole três. Entendido. Placa 98. Leilão no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Os compradores seguram placas de identificação e dão os lances. Essa modalidade é uma das mais antigas para se vender um bem. A história mostra que o leilão existe desde o século V, antes de Cristo, na Grécia. O leilão é a forma que a justiça tem de vender os bens penhorados para o devedor pagar a dívida junto ao credor. Então o que é arrecadado no leilão vai ser para pagar a dívida e o restante que sobrar devolve para quem era dono do bem. No Tribunal de Justiça do Distrito Federal, quem arremata um bem no leilão não paga a comissão de 5% do leiloeiro. É que são oficiais de justiça designados que se revezam no pregão. E o mar é um deles. Ele diz que é preciso não deixar o evento ficar chato. Tem que ter muita lábia, porque a gente tem que fazer a propaganda. Nós somos os vendedores, na verdade. A gente faz um negócio muito animado. Na verdade é um ato muito sério, mas a gente leva na brincadeira alguns aspectos para que não fique com algo tão monótono. Quem também gosta de animar o pregão é o seu Walter. O oficial de justiça brinca com a plateia para vender caixões. Nós fomos até o depósito público, onde ficam os bens que são leiloados para o pagamento de débitos ao credor. E o mar e o seu Walter falam sobre os objetos que vão parar lá. Qualquer coisa vem parar aqui no depósito. Qualquer coisa. É claro, a gente exclui semoventes, animais, essas coisas todas. Mas aqui a gente tem bens oriundos de despejo. A pessoa é despejada e não tem para onde levar os bens dela. Então os bens vêm para cá e ela tem um período para retirar. Muitas das vezes ela sequer liga para isso. E esse lote relativo aos bens despejados acaba indo para a leilão coletivo. Para aqui vem também bens oriundos de contravenção. Desse tipo aqui. Vem que está perto da gente. Só que com a diferença dos outros de que esse aqui normalmente é encaminhado para destruição. Por se tratar de bem oriundo de crime. Existem também bens, joias. Eles ficam guardados num local próprio. Cofre, quadros, como você está vendo ali. Tem até quadros de pintores famosos aqui em Brasília. A gente tem por hábito avaliar o celular em um real. Então, celular custa um real. Não importa se ele esteja na caixa, um iPhone ou qualquer coisa. A gente avalia ele por um real. Ou um aparelho de um modelo muito antigo também tem o mesmo valor. Só que na hora do leilão a disputa regula e leva ele para o valor de mercado. Da mesma forma com as bicicletas. A gente geralmente atribui um valor não muito alto. Mas o interesse é muito grande. Porque da mesma forma que existem bicicletas comuns do dia a dia. Existem as bicicletas de corredores especializados. Que o quadro é de fibra de carbono e aquela coisa toda. Então a disputa é muito grande e regula o valor. No leilão que a gente acompanhou, os arrematantes fizeram bons negócios. Jaqueline, por exemplo, adquiriu móveis e até um computador portátil, um notebook, por R$ 250,00. Eu levei um notebook, uma marca boa, por um valor bem abaixo do mercado. Inclusive eu tenho um modelo igual a esse, então eu conheço. Levei um kit de móveis para escritório e uma cama, um colchão de molas com cabeceira por R$ 50,00. Já este empresário veio com um objetivo diferente. Comprar para revender. Ele arrematou mais de uma dezena de bicicletas. A onda você tem que segurar desde olhar, né? Para não se empolgar, não se apaixonar. Porque tem produtos diversos. Então você chega ali, às vezes é uma coisa que você nunca teve ou você se entusiasma com aquilo. Nunca tive, agora eu posso ter. Mas a gente tem que pensar que está comercializando, né? No caso dos bens da área cível, é feita a identificação, ele preenche o auto de arrematação e faz aqui a emissão de uma guia de depósito judicial. Nós encaminhamos ao juízo, não havendo embargos de qualquer tipo ou alguma oposição do juízo. Normalmente em sete dias úteis a gente faz a liberação desses lotes diretamente no depósito público. No caso dos bens que são origem crime, esse valor vai direto para a conta da União. Via de regra para o fundo penitenciário. Sete cento e vinte reais é o valor do apertado, dois e três vendidos. Os leilões particulares também ganham espaço. Nesta loja de artes e antiguidades aberta em 2005 em Brasília, a partir da sugestão de clientes, as sócias começaram a fazer os leilões presenciais. Já os pregões online nasceram de pedidos de clientes que estavam longe. Hoje as duas modalidades são simultâneas, só que a virtual exige mais trabalho e organização. Nós temos que fazer uma exposição antes, isso é obrigatório, que haja uma exposição de mais ou menos três dias antes do dia. Sendo virtual, sendo presencial, tem que ter uma exposição das peças para quê? Para que haja oportunidade de a pessoa pegar, a pessoa olhar, vir, examinar, olhar se tem algum defeito, olhar se agrada. Quem está em outro estado, a visitação dele vai ser por foto. Então a gente tem que disponibilizar essas fotos, disponibilizar essa listagem com um prazo de antecedência maior, uma semana antes do dia, para que a pessoa possa saborear as fotos. Então é muito importante que haja fotos. Os clientes online, na maioria das vezes, são do Rio de Janeiro e São Paulo. De vez em quando surgem empolgados que querem arrematar bens e levar para o exterior. Mas nem sempre isso dá certo. Às vezes tem pessoas que se interessam e perguntam, né, como é que faz. Às vezes teve um rapaz que queria comprar um móvel, para você mandar lá para a Inglaterra. É muito complicado, acho que ele viu os custos e desistiu. Mas ele viu antes do leilão, não chegou a arrematar. Para montar o sistema dos leilões, Patrícia contou com a ajuda da leiloeira oficial Railda Costa. Mesmo porque só assim um leilão tem validade legal. Railda está há cerca de 13 anos no mercado. Ela é capaz de leiloar uma casa inteira, com tudo que tem dentro. Como já foi o pedido, inclusive, de um cliente que estava indo embora para o Japão. Vale a pena. Ah, o que eu vou fazer com isso? Até eu vender ou eu dar, aí a pessoa não pode buscar, não pode fazer isso, fazer aquilo. Aí a gente faz o leilão e vende, normalmente vende tudo. Quem quer se tornar um leiloeiro oficial não precisa fazer curso. Os requisitos e procedimentos necessários estão uniformizados em todo o país pela Instrução Normativa nº 17, do Departamento de Registro Empresarial e Integração. O leiloeiro tem que ter, no mínimo, 25 anos, não ser sócio de negócio ou comerciante e ter residência há mais de cinco anos no local onde pretende exercer a atividade. São algumas das principais exigências. Para atuar no mercado, o leiloeiro deve se inscrever também na junta comercial. O pai de Railda tinha um antiquário. Resultado, a especialidade dela são as artes de antiguidades. Mas ela avisa, há um risco de se participar de leilões virtuais quando não se conhece quem faz o pregão. Está tendo muita, muita falsificação. Muita. Não é pouca, não. Porque como você só vê a foto, você não tem como você ter certeza de que aquilo é ou não. Então eu sempre digo, até para os meus próprios clientes, eu respeito todos eles, não quer dizer que eu não erre, mas eu vou atrás de tudo para ter certeza do que eu estou vendendo. A leiloeira diz que ama o que faz e gosta de cativar os clientes com uma boa disputa no leilão. Eu já disse, não precisa ter muita gente, mas basta duas pessoas quererem a mesma peça, que já é uma disputa boa. Porque aí vai depender do tamanho do bolso de cada um. E aí 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 O que é isso?